William e Harry reencontram-se um ano depois e coincidem no mesmo evento. O filho mais novo de Carlos III viajou em segredo para a Inglaterra e encontrou-se com o irmão, só que mantiveram as distâncias e voltaram a não falar um com o outro. O príncipe William não quis deixar de se despedir de um dos seus tios. Segundo o jornal de Sun, o herdeiro do trono de Inglaterra marcou presença no funeral de Lord Robert Falloway, na passada quarta-feira, 28. A cerimónia realizou-se na Igreja de Santa Maria, em Chétichane, em Norfolk. Se a presença do príncipe de Galos não surpreendeu, o mesmo não se pode dizer em relação ao príncipe Harry, que viajou de propósito dos Estados Unidos para comparecer ao funeral. Os dois irmãos desavindos coincidiram no mesmo local, desde a coroação de Carlos III, há mais de um ano. Mas, tal como aconteceu na altura, William e Harry voltaram a não trocar uma palavra. De acordo com o mesmo jornal, os irmãos mantiveram distância. Chegaram muito discretamente ao funeral de Lord Falloway, que era casado com a irmã da princesa Diana, Lady Jane Falloway, e foi secretário particular da falecida Rainha Isabel II. Embora a presença de Harry não tenha sido planeada, devido aos problemas causados pela sua falta de segurança no Reino Unido, o filho mais novo da desaparecida Lady Di fez uma viagem secreta de Los Angeles, em Inglaterra, para assistir ao funeral a título pessoal. E, assim que a cerimónia acabou, ele levou-o de volta para os Estados Unidos. A última vez que o príncipe de Gales e o duque de Sussex estiveram juntos, foi por ocasião da coroação do pai, há mais de um ano. Embora nessa ocasião também se tenham sentado separados, e não tenham sido vistos a ter qualquer tipo de conversa publicamente. Pelo que a última vez que foram vistos a conversarem, foi no funeral da sua avó, a Rainha Isabel II, em setembro de 2022. Mas este encontro inesperado, que alimentou minimamente a esperança de uma reconciliação, poderá ser seguido em breve por outro, já que os dois irmãos poderão encontrar-se nas mesmas datas na cidade de Nova Iorque. O duque de Sussex viajará sozinho para Nova Iorque, para promover uma série de seus patrocínios e iniciativas filantrópicas. Durante a Semana de Alto Nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, e a Semana do Clima, que acontecerá entre 22 e 29 de setembro. O príncipe William, por sua vez, também poderá estar na mesma cidade nesta altura, para participar no terceiro E-Hart-Shot Race Inovação Semeita Anual, uma competição ambiental global promovida pelo próprio príncipe de Galos, que acontecerá no Hotel Plaza, no dia 24 de setembro, embora a sua presença não tenha sido confirmada até agora. A zanga entre os irmãos tem origem no livro-separ, que a reescreveu. O duque de Sussex relata uma infância marcada pela Iorque institucional, aquele que nasceu para ser rei e o substituto em caso de problema. Essa diferença gerou competitividade, ciúmes e brigas, algumas delas físicas, conforme descreve sua biografia. Um percurso complicado vivido pelos príncipes após a perda da mãe. Obrigada por ter assistido ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de meter like, comentar e subscrever o canal. Um abraço. Até à próxima.